Quero me perder Além do dia pra esperar você Para o tudo pra te ver passar A vida para pra te ver Andando pelas ruas de brudis Na vila fim de tarde sempre assim Vai que vai descendo a girassol Que alegria De ver você passar por mim De ver você passar por mim Eu fico mudo assim De ver você passar por mim Que alegria Ver você passar por mim Eu fico mudo assim O sol se esconde até o céu pintar De cor de rosa e ouro pra você Passa fazendo o que não vê O povo todo a te querer Que alegria Que alegria Que eu fico mudo assim De ver você passar por mim De ver você passar por mim De ver você passar por mim Eu fico mudo assim De ver você passar por mim Eu fico mudo assim De ver você passar por mim De ver você passar por mim De ver você passar por mim Eu fico mudo assim Oh meu Deus Vê você passar por mim Passar por mim Do it and I'm 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 Do it and I'm